e começa agora o programa o livro dos espíritos em nossa vida olá sejamos todos bem-vindos para mais um programa o livro dos espíritos em nossa vida o livro dos espíritos em nossa vida este programa é uma produção da comunhão espírita de Brasília que nos favorece essa oportunidade de falar, de estudar, de levar até você que nos acompanha pela TV, pela rádio comunhão, pelo nosso canal de YouTube para que reflitamos um pouco, que conversemos um pouco sobre esta obra monumental que é o livro dos espíritos e hoje, mais uma vez, eu tenho a satisfação de receber o meu amigo, o meu irmão Alcir Almeida, que nos acompanha nesse trabalho seja bem-vindo, Almeida Obrigado, Honório obrigado a cada um de vocês que nos honram com a companhia nesse estudo do livro dos espíritos é sempre uma honra estar aqui com vocês forte abraço a cada um Almeida, vamos continuar estudando, comentando sobre o sono e os sonhos essa é uma página riquíssima do livro dos espíritos e hoje nós vamos para a questão 405 dando continuidade na questão 405 o Kardec fez a seguinte pergunta veem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem de onde vem isso? só relembrando um pouco, Almeida, antes de você fazer seus comentários que na semana passada nós já aventamos alguma coisa acerca disso, nós fizemos alguns comentários de sonhos que se realizam eu contei uma experiência própria e sonhos que se diluem e nada acontece sobre aquilo que sonhamos e é exatamente essa questão que estamos fazendo agora de onde vem isso? essas coisas que sonhamos e que nada acontece como você muito bem alinhavou tem tudo a ver com o conteúdo dos programas anteriores especialmente o último a primeira coisa que a gente tem que lembrar poxa, mas eu sonhei deu a impressão de que ia acontecer uma viagem deu a impressão que eu ia casar com aquela menina que eu gostava e eu não casei deu a impressão que eu ia comprar um carro novo não estou com um carro novo coisíssima nenhuma gente vamos baixar a bola vamos acalmar um pouco vamos lembrar o que a gente tem estudado no livro dos espíritos sonhos podem ser muitas coisas podem ser reconstruções do nosso inconsciente a partir de experiências vividas o seu dia anterior a sua semana anterior o seu último ano pode ser a reconstrução de coisas que você vivenciou na espiritualidade no momento de desprendimento pode ser muita coisa agora e voltamos a coisas que já foram faladas aqui tem um livro do André Luiz na mediunidade do Chico que fala de uma avózinha desencarnada falando com a neta a neta estava dormindo a minha filha calma tudo se resolve na vida os problemas da vida a gente vai trabalhando eles e eles vão sendo resolvidos na hora que o orientador estava explicando isso para o André Luiz o André perguntou essa neta vai lembrar do que está sendo conversado e o orientador sabiamente respondeu André muitas coisas podem acontecer assim por exemplo ela pode sonhar com uma flor uma uma serpente uma flor num jarro ela deixa cair aquela flor aquele jarro no chão aquilo quebra de dentro daquele jarro sai uma serpente aquela serpente foge ou ela domina e se torna um cajado para representar que uma coisa inicialmente pode ser boa torna-se num acidente e depois daquele acidente você ganha um aprendizado e você evolui ou seja pode significar muita coisa gente né e com certeza o espírito da verdade na resposta vai nos trazer isso vamos com calma e já que você apresentou um exemplo aí no programa passado Honório eu vou dizer um exemplo de um amigo próximo que certa feita sonha ele assim como nós baixinho com absurdo não você é bonito eu sou feio mas vamos lá muito obrigado pois é e ele sonhou que ele era alto pra caramba né modelo europeu ele estava numa numa festa tomando todas de repente ele se envolveu numa briga dentro do bar e o final do sonho era ele olhando pra própria mão ensanguentada né isso foi o que ele lembrava do sonho 15 dias depois ele estava dentro de um ônibus né saindo do ônibus ele sofreu um acidente né quase não foi tão grave mas poderia ter sido e ele quebrou alguns dentes né bateu com o rosto no no chão muito violentamente na saída do ônibus e de repente ele colocou a mão no no rosto a mão ficou ele olhou pra mão e a mão estava ensanguentada ele lembrou do sonho ou seja de certa forma foi um aviso ó você vai sofrer um acidente fica tranquilo nada demais vai acontecer mas ele colocou tanta coisa no meio do sonho ele era alto forte estava num bar arrumou uma briga mil e uma situações né então a gente tem que ter essa percepção vamos com calma sonhos é o resultado de tanta coisa misturada o melhor indicador é o seu próprio coração onde aquilo te guia o que aquilo representa para você aquelas imagens que estão ali que mensagem edificante pode trazer para você se você quer usar o sonho use assim não fica tentando ah eu vou viajar eu vou casar eu vou acertar na loteria gente vamos parar com isso isso são práticas que lá o Kardec já em 1850 e pouco 1857 quando publicou a primeira edição do livro dos espíritos já deixou muito claro isso não faz parte do espiritismo tentar usar o sonho para adivinhar futuro não faz parte da nossa doutrina agora claro a partir daquilo que a gente estuda e a gente compreende busque aquilo para se edificar basicamente perfeito Amida vamos ler a resposta da questão 405 vou repetir a pergunta vem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem de onde vem isso resposta eles podem cumprir-se para o espírito se não para o corpo isto é o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la é preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que por conseguinte ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas se não me engano em programas anteriores nós falamos alguma coisa sobre isso falamos falamos que quando nós dormimos a emancipação ela é parcial não é total a emancipação total só acontece pelo desencarne então durante o sono o espírito ele está sob a influência da matéria sob a influência das preocupações que o aturdiram durante o dia sobre aquelas aqueles desejos que ele alimenta durante o estado de vigília e como você bem disse agora há pouco tudo isso faz um caldo interveniente que intervém que favorece as mais diversas imagens que tenhamos durante o sono gerando os sonhos isso continuando disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme a isso verdadeiramente pode se chamar um efeito de imaginação quando se está fortemente preocupado com uma ideia a ela se liga tudo que se vê então pegando os exemplos que você falou agora há pouco se você está desejoso desejoso de fazer uma viagem não sabe se vai conseguir viajar e de repente você sonha que está cavalgando você pelo seu desejo de viajar vai entender que aquele sonho cavalgando é o indicativo de que você vai viajar e qualquer passarinho que passar na frente a viagem vai ser de avião ainda tem nisso é verdade se sonhar com um barquinho vai ser de navio e por aí vai é como o Espírito da Verdade falou aqui é fruto da nossa imaginação e a nossa imaginação ela é ela é de uma liberdade ímpar e ela pode fazer a viagem que desejar e nós vamos juntos mais alguma coisa sobre essa questão Almeida? não, não acho que a resposta do Espírito da Verdade é uma sabedoria muito grande né é a tudo aquilo que a gente já falou e você colocou muito bem o dia anterior o que você viveu o que você não viveu o que você tem lá no seu inconsciente que está lá tentando se manifestar há muito tempo e aquele momento conseguiu vir ao consciente aquilo que você estava voltando para o corpo e viu ou vivenciou aquilo que você está saindo isso é um caldeirão mistura tudo e aqui ele colocou mais um item aquilo que a gente quer ver quando você quer ver já diz o velho provérbio para quem quer pretexto qualquer pretexto é pretexto para quem quer viagem qualquer coisa em movimento é um viajar é verdade então é a gente tem que ter esse equilíbrio a palavra é essa equilíbrio é verdade Almeida e eu lembrei de um fato aqui agora recentemente eu estava nós estávamos num grupo de estudos e eu levantei uma dúvida sobre o que nós estávamos estudando em cima do livro dos espíritos e aí um rapaz que estava participando disse assim eu pessoalmente discordo mas como está no livro eu tenho que concordar aí eu fechei o livro e falei não é assim que o espírita age lembrando que o Kardec falou que o espírita é um livre pensador ele precisa ter a liberdade de ter suas próprias ideias e aí eu comentei no momento não é blasfêmia você questionar o que está escrito aqui então isso que você acabou de dizer me lembrou isso e eu quero reforçar que a você que nos acompanha a você que está chegando agora para o espiritismo que está começando seus estudos não tenha medo de questionar no final nós sabemos que a sabedoria que está impregnada neste livro ela é enorme mas nós precisamos saber também das nossas limitações e que muitas vezes não estamos prontos para receber toda a sabedoria que aqui está mas se nós tentarmos bypassar ultrapassar a nossa condição atual e fingir que estamos no nível de entendimento que não estamos ainda nós não vamos construir o entendimento que precisamos a partir do nosso nível de entendimento então se em algum momento você lê uma resposta ouve um comentário nosso não entendeu não concordou e muitas vezes não concordou porque não entendeu não tenha medo de criticar não tenha medo de questionar e uma vez questionando vai em outras obras porque muitas vezes e agora há pouco eu conversava com Almeida sobre uma obra monumental também do Miramês a obra intitulada filosofia espírita quando o Miramês comenta cada uma dessas respostas então para você que lê que estuda o livro dos espíritos sugiro que faça esse estudo acompanhado pela pela obra do Miramês filosofia espírita se não me engano são 16 volumes a obra do Miramês se não me engano então olha é interessantíssimo essa sua observação até peço desculpas claro por interromper a obra do Miramês originalmente eram 20 volumes é verdade eram 20 volumes atualmente ela é editada em 10 exemplares 10 tomos ela é 20 volumes hoje ela tem 10 tomos você vai na livraria você vai comprar 10 livros digamos assim e ali dentro estão os 20 livros originais e é uma coleção bem lembrada por você agora infelizmente nós espíritas não estamos lendo Miramês que é um autor sensacional só para falar de Miramês tem filosofia espírita tem Francisco de Assis tem uma obra sobre Maria tem as obras psicografadas por João Nunes Maia que é uma riqueza incrível tem um livro dele Almeida se você me permite eu já li essa obra algumas vezes e indico o título é Iniciação Iniciação claro é uma obra monumental também inclusive quando a gente como tema do nosso programa é sonho em algum momento a gente tangenciou o tema do desdobramento que os espíritos realizam quando o corpo está dormindo ele estuda muito essa questão como é que funciona esse negócio como é que o espírito se afasta do corpo ele vai abordando isso aí e não vamos nos esquecer e agora você me permita Honório vamos ler acima de tudo Kardec vamos ler muito Kardec aproveita são obras fáceis de serem encontradas né Almeida porque tem alguns livros que realmente pesam um pouco no bolso no nosso bolso mas as obras básicas via de regras via de regra elas são vendidas elas são oferecidas por preços módicos na nossa livraria se não me engano na livraria da comunhão vez por outra nós temos algumas oferecemos algumas algumas obras por preços mais menores digamos assim você que está mais por dentro dessa dessa temática pode até nos trazer alguma informação para os nossos ouvintes que estejam nesse momento querendo ter acesso a livros está podendo a livraria está aberta não está aberta tem como fazer a aquisição de livros de online aproveita fala alguma coisa para a gente sobre isso Almeida olha até em função dessa crise que nós estamos essa crise de saúde pública muita coisa mudou a gente teve que se diversificar então hoje nós já estamos funcionando voltamos a funcionar fisicamente a livraria voltou a funcionar você pode ligar para a livraria de segunda a sexta no horário comercial no 061 3048 1818 se você quiser um contato mais direto se você quiser pelo mesmo número no zap você também conversa com a livraria nós temos no catálogo mais de 5 mil títulos e estão lá fisicamente nem todos inauguramos aproveitando o ensejo inaugurou-se agora no dia 3 de outubro no aniversário lembrança ao Kardec nós inauguramos nossa livraria virtual agora daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo o link da livraria o Rodrigo vai providenciar para vocês lerem aqui embaixo o link da livraria virtual para vocês terem uma noção ah mas eu quero ler o evangelho eu quero ler o livro dos espíritos existem várias opções conforme a tradução conforme a qualidade do papel você tem de 7 a 70 de 7 reais você compra um livro dos espíritos até 70 reais dependendo da tradução dependendo da editora nesse momento na livraria virtual por exemplo se você quiser comprar não eu quero comprar os 3 livros mais importantes da doutrina livro dos espíritos evangelho segundo o espiritismo e o livro dos médiuns você vai lá e compra letras grandes né para nós que já temos alguma dificuldade agora eu estou num capítulo a parte mas para quem tem dificuldade de ler a letra pequena fica ruim tem letra grande gente tem letras realmente grandes tem uma parceria entre a comunhão espírita e a editora Boa Nova que a gente está conseguindo botar esses livros num preço bem acessível dêem uma olhada lá você compra os 3 livros num pacote só recebe no conforto da sua casa pela internet sem precisar se preocupar fiquem à vontade excelente Almeida excelente olha nós bifurcamos aqui um os nossos comentários fizemos um comercial agora acabamos acabamos chegando aqui numa num assunto interessante para os nossos ouvintes mas quando você falou da sua visão eu ia comentar que você agora está nos esnobando né eu estou aqui ainda pendurado fez cirurgia de olhos está uma maravilha voltou a ser criança de novo não não é bem assim gente quem faz essa operação e daqui a pouco vai ter alguém perguntando como é que é é como você está com óculos dentro do olho né quem usa óculos principalmente bifocal multifocal você sabe que você tem que botar a cabeça e o ângulo na posição certa para ler conforme a distância a gente ganha essa sabedoria é a mesma coisa eu tenho que colocar na posição certa para ler mas realmente a acuidade visual fica muito boa o resultado é muito bom mas não é igual criança não então tá bom exagerei um pouco mas Almeida voltando nós estávamos sugerindo a leitura da obra do Miramês filosofia espírita para nos assessorar no entendimento das questões de o livro dos espíritos terminada a questão 405 Almeida vamos iniciar a questão 406 isso a gente consegue adiantar um pouco com ela ainda neste programa na questão 406 o Kardec perguntou quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma não é um efeito de imaginação então vamos lá deixa eu dar uma dourar essa pílula para os nossos ouvintes o que o Kardec está perguntando de repente eu sonho com o Almeida pilotando um avião pilotando um avião eu sonhei com o Almeida pilotando um avião ou sonhei com o Almeida fazendo uma coisa muito errada em determinado lugar sei lá e eu acordo e digo assim mas que doideira que loucura isso é imaginação não faz sentido o Almeida pilotando um avião não faz sentido o Almeida fazendo determinada coisa errada é isso que o Kardec está dizendo e ele pergunta isso é fruto da imaginação? olha em termos de sonhos qualquer coisa é qualquer coisa tudo vale o que vale primeira coisa nós não sabemos o universo das coisas nós só temos domínio de uma parcela muito restrita muito pequena do universo do que existe de repente o Honor sonhou com o Almeida pilotando um avião e quem sabe se o Almeida não tem o sonho de pilotar avião a gente não sabe o que está na cabeça do Almeida de repente ele gosta mas você viu lá o Almeida fazendo besteira está saindo como diz o Otelho ele é casado e está lá numa festa fazendo o que não deve você não sabe o que está passando pela cabeça dele pode ser você não sabe nada nós não sabemos nada eu não sei nada a gente tem que começar a pensar por aí e por outro lado além de a gente não saber nada será que aquilo que a gente está vendo no sonho não é projeção do nosso próprio pensamento nós acabamos de ver uma questão que fala sobre isso o nosso querer de enxergar alguma coisa nos conduz a ver o que não existe pode ser uma misturada de coisas como a gente vem falando desde o início nesse tema sonho ou seja pode ser alguma coisa como pode ser coisa alguma e é por aí a resposta da espiritualidade Almeida diz o seguinte eu vou repetir a pergunta quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente o Kardec já colocou já começou por aqui quem é que conhece alguém perfeitamente ninguém acho que a gente não se conhece perfeitamente aliás já diz o velho provérbio coração alheio é casa que só o alheio e o pai eterno entra é por aí hoje você está cheio de provérbios Almeida pois é quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma não é um efeito da imaginação resposta atos em que não pensam de maneira alguma que sabes tu quem sois tu coreolano que sabes tu seu espírito pode visitar o teu assim como o teu pode visitá-lo e nem sempre sabes o que ele pensa aliás frequentemente atribuís às pessoas que conheceis e segundo os vossos desejos o que se passou o que se passou ou o que se passa em outras existências ainda tem isso né Almeida que a gente não comentou será que aquilo que nós estamos sonhando com aquela pessoa que nós conhecemos perfeitamente não é na verdade a rememoração de algum fato pretérito pois é a gente imagina uma coisa e você está vendo uma realidade poxa pois é o Almeida realmente fez isso mas ele fez isso cinco encarnações atrás trezentos e tantos anos quatrocentos anos atrás fez sim ele é culpado é verdade isso isso mais pra gente reforçando o que nós já temos falado nos últimos programas Almeida não nos deixemos levar por interpretações intempestivas 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 daquilo que nós sonhamos como o Almeida tem dito repetidamente o sonho pode ser uma infinidade de coisas desde lembranças inclusive inclusive nada inclusive nada são rememorações de vidas pretéritas são projeções de momentos futuros são demandas imaginativas da nossa realidade diária é uma série de coisas se nós tivermos que nós se nós pudermos retirar tirar alguma coisa de bom algum ensinamento alguma orientação que o façamos mas não conduzir a nossa vida projetar as nossas ações do dia a dia baseada neles isso é temerário Almeida na questão 407 eu ia até perguntar perguntar antes pra você se a gente vai ter tempo pra 407 não vai não não vai não então vamos lá mas na questão 407 o Kardec pergunta o sono completo é necessário para a emancipação do espírito ou um cochilo já é suficiente pra ele evadir-se essa questão fica pra semana que vem Almeida fica a curiosidade pro povo aí eu quis falar ela agora só para deixar o nosso público com essa pulga atrás da orelha tenho que dormir profundamente é preciso chegar no sono rei ou um cochilo já é suficiente pra emancipação parcial sobre isso nós falaremos na próxima semana Almeida mais uma vez muito obrigado pela sua presença obrigado pelas informações da livraria não tínhamos pensado nisso mas foram informações úteis para o nosso público principalmente nesse momento de isolamento social de afastamento não deixe de fazer suas leituras de adquirir seus livros a livraria da comunhão espírita de Brasília está oferecendo como Almeida falou acabou de inaugurar essa nova modalidade de oferecimento das obras espíritas obrigado Almeida pela informação eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Ricardo um abraço para todos vocês que nos acompanham por favor deixem os seus comentários gostou deixe o seu joinha não gostou deixe também a sua crítica a sua sugestão esse programa é para divulgarmos para discutirmos o livro dos espíritos e qualquer discussão em busca da sabedoria é válida até mesmo quem não concorda coloque porque que não concorda do livro conforme o Honório já disse aqui tá bom forte abraço a todos vocês agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui ok então grande abraço a todos nos veremos na próxima semana continuando o estudo do sono e dos sonhos grande abraço tchau Obrigado.